Oi galera, eu sou o Yuri e hoje nós vamos jogar o Vano Fruit Moleta Gente, eu tô aqui com minha conta Hipmink, a minha principal E meu pai tá upando... ixi E meu pai tá upando ali com a dele Gente, eu tô com a Vampira Vampire Eu tenho muita coisa nessa conta Eu tenho aqui da observação Já faz tempo, ó Ó, meu clique dá 1k de dano Agora sem... agora com o hack do armamento Agora como eu equipe o hack do armamento Esqueci, galera Aê, equipei Agora com o hack, dá 11 mil de dano Meu clique Beleza, galera? Eu tô aqui com a Vampira Ó, pai A minha Vampira Deixa eu dar uma transformada Na nossa frente Formar híbrida E olha o meu dano Por clique, tá? Que da hora Quase 15k Os ataques dão muito dano, ó Ó, um showcasezinho Esse é o primeiro ataque Nossa, bonito, hein? É a que dá muito mais dano Esse é o segundo É mítica ela Dá muito mais dano Dá uns... 100k Gente, deixa eu ir lá pro... É pro um boss aqui Um boss forte Eu acho que você... Eu levo 60 60? É Já dá pra ir? Não, você tem que tá... Pai, você quer girar uma fruta ou não? Bora, quero Bora, então me segue Ó, esse aqui eu tenho uns barquinhos muito da hora As coisas que eu tenho... Escolhe um Mokuba Atacante Que é do Ace Ou o barquinho Vai lá, monta Monta nele Aí eu vou te guiando Vai pra trás Tô voando aqui Me segue Nossa, que topo o seu Isso aí, reto Ah, da hora É rapidão, né? Agora gira a fruta aqui, ó Cê gira não vê a fruta Deixa eu falar a cor dela Girou? Ela é cinza E aí, porra? É ruim Não Não come A light é melhor, né? Muito melhor Dá de... 50 a 0 nessa Só tô no chão Não, não dá Só daqui a uma hora Agora dá reset Reset? Aonde? Ask e reiniciar Aí você vai renascer lá no... Mamaco? É, lá no Mamaco Sim Não Dá pra te... Dá pra te doar dinheiro Eu tô com 10 bilhões É, nossa Deixa eu ver que tá na loja Nossa, velho Se tiver uma contra Pera Já tô chegando aí Não, agora você já pode ir pro Boss Ai, não é aqui O Boss é um pouquinho mais forte Mas eu acho que você consegue isso lá Eu não acho Eu tenho certeza Tá tudo fora de estoque Gente, já comi todas as... As frutas aqui, tá? Aqui, ó Você vai matar ele aí Um clique eu já mato ele Só queria mostrar a força real Da minha fruta Um ataque Ela já dá Muito dano Esse não tem... Não, é rapidão Eu sonhei Descensa Esperar você bater um pouquinho Até o level Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver 35 De boa Verdade Rapidão, né? É Nem foi eu Que lancei um ataque Então você vai ver Quando ele spawnar aí Eu sou uma Tô na testa E tu morre Caraca, da hora É Arma limitada Sabia? É arma limitada Peguei no evento Peguei no evento 70 já Boa, 75 Você consegue Você quer um uniforme? Um uniforme? Eu posso te dar Eu posso te dar Deixa eu ver Bora Isso aqui não Isso aqui não Não pode Ó, eu posso te dar O pano de palhaço Que é do bug E tem muita coisa E tem muita coisa que eu posso Cadê? Então o ataque você já matou Ele, caraca Não, tem que ir lá na trade Senão não vai Você que ir lá na trade? Não Deixa eu só matar mais uma vez Tá Tá 75 Mas já dá 75, né? Sim Pois é Pois é Olha, olha Muito louco Ah 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 Tomei, tomei Oh, não DT2 Nossa, mano, na moral Se spawna a Cia Beast O que eu tenho? É a espada minha aqui Tá vendo ela na minha mão? Estilo de três espadas Oh, gente, esse vídeo é só pra Só pra ajudar meu pai, né, cabrones? Pra gente ver onde cês pararam Porque a gente parou um pouquinho da nossa Nossa série A gente já tá que level? Sete e quatro Sete e quatro? A gente já fazemos três? É Uma troca Quanto de gala? Sete e cinco Sete e cinco Sete e cinco Aí sim a gente avisa Só faz uma Nossa, tá evaporando muito rápido Olha Tá, pega Sete e cinco Bora? Bora Vai na Primeira ilha Vou se spawna O Mokuba Se spawna aqui de novo Vai lá Vai lá meu Meu rei Ai Bora ver quem chega primeiro Cheguei Cheguei Três e aqui Aqui Aqui, ó Aqui, ó Viu? Viu Também tem outro ataque Aqui, ó Tá Sim Aceita aí também Não tá de bomba? Nope Coloca na Ixi Peraí Peraí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Acho que não dá não Não dá a verdade Calma Eles precisam entrar na minha outra conta Aqui lá tem uns negócios que eu posso te dar Calma Vem 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 Aqui, ó Deixa eu ver Eu ia te dar mó bagulho bom Aqui, ó Entrando no Mokuba Oxe, cadê o meu barco? Você deixou meu barco? Deixei aqui o barco Filha da mãe Eu tenho que gastar 100 conto Não pode Montando no Mokuba aí Montando no Mokuba Não caiu Vamos pra próxima ilha? Sim Ilha do Bug Bug o palhaço O quê? Antes de você morrer Ativa o voo Dá lá Isto Aí Pega aqui com O Medio É, é Você tem que segurar o C O C Aí você anda pra frente Tipo, você segura o C e fica andando É o voo mais rápido do jogo O que você tem que fazer aqui agora? Você tem que fazer essa quest aqui Até o level 100 e... Até o level 100, é Ou até o level 90 e depois o level 90 É Derrotar os palhaços Aqui não dá pra juntar tudo Não, não é que nem o Bloxfrut, meu jovem Não é que nem o Bloxfrut Deixa eu deixar a minha Meu Deus, tem que dar um tapa nos bichos É, senão eles morrem Olha o Bug, o palhaço Morreu Vamos cá Se a biche Se a biche Meu Deus, meu Deus Se a biche, se a biche, se a biche Aqui na ilha Aqui, aqui você tá, papai Ó, se a biche aqui, 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 ó Ó, aqui, ó Ó, chama animal marinho É, esse é um se a biche, galera Ó Aí você tem que macetar ele na porrada Senão ele desaparece Ó, já dei um milhão É, 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 é a do mamaco mesmo Cheguei Ó, ui, ele te mata É melhor você pegar esse pão ponte aí Nossa Morreu Foi de... Foi de comes e bebes Foi de americano Nossa Clica automático O que foi? É, você tem que segurar Nossa Não Tô com... Tô com o... O... Aqui da observação Ele, ele tem que me acertar 23 vezes Pra eu... Pra eu tomar dano pra ele E igualmente Já cheguei tomando um Sério? Se você quiser pegar esse pão ponte aí Tá indo me dropar no negócio Na moral E... 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 Tô De boa Ai, meu Deus De 500 E o V O B que eu tenho Mano, eu errei o B Tá aqui tom Tom da hora Eu errei Eu fico aqui na água Pra acertar todos Não, não, não Calma Nossa, vamos ver Gente, se eu Vou parar de atacar ali Ele é isso Esqueci o nome Ele desaparece Aí, ó O B Tá quase morrendo O cara chegou aqui É pra ajudar agora Aê! Dropou a pérola Aê, rapaziada Consegui Tá farmando muito, né? Caraca, que farm intenso que você tá fazendo Ai... Te amo Matei a... A... Você é bicho Monstro do mar Sendo mais específico Um dia eu sonhei Não, beleza Como o cara vai upar sem a missão? Não Não Meu Deus, galera Ai Ai, isso é muito errado, cara Toda hora eu tenho que ficar pegando missão Concordo com isso Vai dar uns 10 logo Uns 20, uns 30 De XP? Não, de... Palhaço Dos mamacos 30 Minutos Opa 30 30 Isso Não Não Quero Quero Desclaro Quero 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 Agora eu vou ver se está certo ou não. Um novo coader. Três negócios. Tem muitos códigos. Espera, vou procurar lá, galera. Ativei. Está aí no chat, o cara mandou aí. Onifruit Simulator. Onifruit Simulator. Raids. O pior é o colar. M, V. Light Awakening. Light Awakening. Aí tem... Operatio Fix. Operatio Fix. Operatio Fix. Não, o código não existe. Não, deu errado. Calma. Tem água aí? Não, obrigado. 120K likes. Eu vou colocar isso aqui. Visites. Aí. Oi, 50.000 visites. Mas... Nossa, tem muito código. Bubble Island. Copiar. O que foi? 50K. Coloca 50K. Deixa eu ver. 50K. Deixa eu ver. Deixa eu ver. 50K. M. Ah, só o M. Esse colocou. Coloquei. É. Aí. Agora, Bubble Island. E se a gente já não colocou não? Não lembro. Não lembro. Acho que não. Acho que não lembro. É... Você não, mas eu já coloquei. Beleza. Coloca esse. Ah, só tem esses. Beleza. Por enquanto. Ó, galera. Eu vou roletar... É... Raça, né? Porque minha raça tá ruim. Eu tô em trade. Tá falando aqui. Sendo que eu não estou em trade. Tem que ocupar até o 90. A próxima missão. Ai, eu vou ter que sair do jogo em trade novo. Pera aí, galera. Se você ajuda aí, tá bom. Uhum. Ô, galera. Não esquece de dar o like e comentar aí o que que vocês acham do One Fruit Simulator e qual é a sua raça preferida. Qual é a sua raça preferida hoje? Minha? É. Minha é... É... Não sei. Como assim, cara? Tenho várias preferidas. E várias que eu não gosto também. Shark é boa para começo. número. Human. Human. Humano. Humano é boa. Humano. Fish. Humano. Best. Humano. 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 ONI! Oni. 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 Consegui ONI, galerinha. Oni é boa. Gente, eu vou matar só esse bicho Aqui Porque esse bicho aqui Ele dropa e ouro, só que é muito Difícil de conseguir Com tudo, só que ele bate muito Na moral Ai, que frio Não é que friozinho E ele não dropou nada Só ganhou dinheiro e 300k de mestre Eu acho pouco Mestria Mestria E esse foi o vídeo galera Espero que você esteja com Gostado E é isso, tchau e falou